Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei profeta. Então disse eu, Ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irá, e tudo quanto te mandar, parás. Falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E entendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que põe as minhas palavras na sua boca. Então disse pra ela, quem vai botar a palavra na minha boca é Deus, porque ele botou na do Jeremias e ele vai botar na minha. Então, o que eu quero passar pra igreja é que Deus, ele conhecia o Jeremias, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele. Ele sabia o propósito que ele tinha com Jeremias, o chamado que ele queria com Jeremias. E ele se sentia incapaz de ser um menino e ser usado por Deus. Se sentia incapaz de falar as coisas. E Deus dizia pra ele, Jeremias, é eu que ponho as minhas palavras na sua boca. Eu disse sim, se tu tá aqui hoje, é porque você tem chamado. Eu tive, eu achava que eu não ia ser nada. Eu ia ser só mais um que ia entrar por uma porta da igreja e ia sair. Mas não, Deus me escolheu e ele te escolheu. Então, aonde Deus mandar você ir, você vai, igreja. Fala do amor dele, fala da palavra dele e fala a verdade. Porque muitos hoje estão subindo a mão ao carro, não estão pregando. Ele tem só três anos no evangelho, tô aprendendo ainda a orar, fazer as coisas. Mas eu falo, sabe uma coisa? Quem nos capacita é Deus. É Deus que nos capacita. Às vezes nós sentimos que nós não somos capazes de fazer o que Deus chamou a gente pra fazer. Eu sempre fui com um monte com muita gente, sem vestir meu carro, sempre fui com todo mundo. E hoje de manhã eu queria muito estar no monte. Pra mim, tava me consagrando pra estar aqui pra passar a palavra pra vocês. E ninguém queria ir. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sozinha. E eu fui sozinha pro monte. Subi, subi lá com um matagal, que não tinha ninguém. Só tinha eu e Deus ali. E eu passei uma manhã de benção, igreja. Uma manhã, eu falei, Jesus. Eu não precisava nem levar pra palavra, né? Porque já tô cheia. Mas eu tenho que passar pra igreja aquilo que Deus passou pra mim. Então, não se sente incapaz. Se Deus te chamou, vai e faz a obra dele. No teu propósito. Não desista daquilo que Deus te chamou pra ser. Porque assim como ele chamou Jeremia, ele chamou você também. Você é escolhido desde o vento e da tua mãe. Você é um projeto na mão de Deus. Então, igreja, o que eu quero passar pra vocês é que vocês não desistam. Vai vir muitas tribulações. Vai vir muitas vontades de desistir. Porque eu tenho só três anos no Evangelho. E por mim, eu não tava nem aqui em cima. Porque eu lembro toda vez que eu chego aqui na casa do Senhor, em sexta-feira, eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque eu tô aqui fazendo a Tua vontade, não a minha. Porque quando eu tava no mundo, lá fora, eu não enxergava nada disso aqui. E a palavra de Deus é uma coisa gostosa. A gente entra, e como o Ângelo falou, a gente entra triste, né? E a gente sai renovado. Porque a palavra dele nos renova todos os dias. Ele chamou você pra ser. Porque se ele falar que tu vai ser, tu vai ser. Não adianta. Aonde eu moro, pra muitos, eu era um projeto falido. Hoje eles vêm passando, com a minha roupinha de igreja, deve falar lá, mais uma. Mais uma não. Foi Deus que me escolheu, não foi o diabo não. Entendeu? Então se Deus me escolheu, ele me capacita. E se ele escolheu você, ele capacita você. Então aonde Deus mandar você, você vai, fala mesmo do amor dele. Fala o que ele fez na tua vida, na vida da tua família. Porque eu só tenho que agradecer, gente, o que Deus tem feito na minha família. Porque tribulação vem sim. Quem disse que passar com Jesus ia ser tudo fácil? Ah, vou entrar pra igreja, vai ser tudo fácil. Não vai não, gente. Vai vir tribulação. Vai vir uma voz falando assim. Ih, tu tá na igreja, nada que tá acontecendo. Com a promessa não vem. Vai vir sim, no tempo de Deus, vai vir sim. Porque é ele que nos sustenta. E se ele nos chamou, ele não garante. É tudo no tempo dele. Porque às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. Ah, eu tô na igreja e nada acontece. Acontece sim, igreja. Tu acordou, tu levantou teu olho. Deus te permitiu tu passar com a tua família. Entendeu? Então, vamos ficar atentos à voz de Deus.